Olá pessoal, estou chegando mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção aqui. MPF questiona acesso de Lula a material da Operação Spoof. Pois é, se inscreve aí, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal. Gente, eu faço um pedido aqui, aqueles que puderem ajudar o canal, nós estamos passando um problema, eu recebi hoje um e-mail, e o canal vai passar por alguns probleminhas nessa questão de monetização por uns dias. Estou esperando aí para ver se a gente consegue resolver esse problema. Então se vocês puderem ajudar o canal, eu agradeço muito aqueles que puderem, para que a gente não precise parar de estar trazendo os vídeos aqui até a gente conseguir restabelecer esse probleminha, tá bom? Bom, continuando aqui, domingo que vem, dia 7, às 21h, a nossa live política. Às 21h, não esquece. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, dar a defesa do ex-presidente Luiz Inácio da Lula da Silva aos arquivos da Operação Spoof, o Ministério Público Federal, MPF, questionou nesta quarta-feira, três, através de embargos de declaração à ação do magistrado, que abriu os dados da investigação que apura a invasão de celulares de agentes públicos e autoridades. O engraçado, gente, é que o negócio era sigiloso, né? E de repente, para atender ao ex-presidente Lula, Lewandowski tirou até o sigilo. Segundo o MPF, a decisão de Lewandowski contém contradições, pois as reclamações que deram origem à determinação tratavam do acesso aos autos e outra ação penal de acordo de leniência, em curso, na 13ª Vara de Curitiba. Além disso, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República, foi apontada no embargo a omissão do ministro, já que sua decisão não delimitou o alcance do acesso, autorizado e nem se manifestou em relação à parte do material que tem natureza privada. O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições constitucionais ilegais e com fundamentos, no artigo 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, venho por embargos de declarações com efeitos infringentes em face da decisão monocrática preferida em 28... Olha só! Cadê? Em 28 de 12 de 2020. Folhas 1188, barra 190. Conforme o Terça Livre noticiou, no último dia 5 de janeiro, Lewandowski determinou que o juiz Gabriel desse a defesa de Lula o acesso às mensagens através de uma intimação do STF. Já na segunda-feira, primeiro, Ricardo Lewandowski retirou o sigilo que havia imposto aos autos da reclamação R.C. 47.007, da determinação de acesso. O MPF lembrou ainda que a defesa de Lula já havia pedido o conteúdo da Operação Spoof no habeas Corpo 174.398, barra PR, sobre a relatoria do ministro Edson Fachin, que remeteu o caso para análise do plenário do STF. Ou seja, a mesma ação que o Fachin mandou para o STF analisar no plenário, Lewandowski tomou sozinho. Segundo os embargos, ao pedir um novo acesso ao material, agora em reclamações que tratavam de outro assunto, a defesa do ex-presidente buscou um atalho, o que revela uma tentativa de burlar o princípio do juiz natural porquanto já judicializada a questão sobre relatoria de outro ministro dessa Corte Suprema, conforme defendeu a subprocuradora da República, Lindoura Araújo. Em outras palavras, ela disse o seguinte, olha, o pessoal foi para um lado e encontrou um obstáculo. E aí, para não esperar a Corte fazer o julgamento, eles resolveram cortar caminho, inventaram outra questão, e dentro dessa questão empurraram essa petição aí. E aí o Lewandowski, não vou dizer que ele caiu, mas eu vou dizer que ele atendeu. Lindoura Araújo evidenciou nos embargos que o ministro Ricardo Lewandowski deu aos advogados de Lula o acesso aos materiais que tramitam no âmbito de duas reclamações na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas que o material em questão foi apreendido durante a Operação Spoof, numa ação penal. conduzida, na verdade, pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. E aí, ou seja, está aqui, gente. Quem quiser assistir, eu leio aqui, tenha leu os embargos em sua íntegra. Não vou ler, não, porque é muita coisa. Está aqui. Bom, gente, está aqui a matéria. Ou seja, mais uma vez, os advogados de Lulita tentando driblar a justiça, né? E claro, Ricardo Lewandowski foi o atalho dessa vez. Gente, é algo que a gente, assim, olha, e é triste você ver um ministro do STF, né? Porque agindo dessa maneira. Porque, cara, o próprio regimento do STF, né? Já é o suficiente para barrar essa ação. E o regimento foi usado ali. É um regimento do próprio STF. Se nós tivéssemos um ministro competente que estivesse ali, apesar de ser indicado, mas estivesse ali por meritocracia, por capacidade, né? De estar no cargo, porque merecia estar ali, ele não cometeria isso. Porque nós já temos a ação de habeas corpus que tem esse pedido. O que o Edson Fachin fez? E falou, cara, não vou resolver isso aqui sozinho, não. Manda para o plenário. Vai ser votado com todos os 11 ministros. Aí o pessoal do Lulita olhou assim e falou, cara, ferrou, vamos mudar de caminho. Vamos criar outra situação. Deixa essa daí caminhando para lá e vamos correr para cá. E aí criaram outra petição, outra coisa, outro nó e empurraram o mesmo requerimento que já estava indo para o plenário e empurraram dentro dessa outra para ver se colava. E colou. Aí a minha pergunta fica, se o STF de um lado disser não e Lewandowski disse sim, qual ação vale? porque o requerimento é o mesmo. Você vê que engraçado. Agora, quando nós vemos aí, por exemplo, algum, como o Zé Dirceu, por exemplo, tentou esses dias anular um processo alegando que ele já tinha sido julgado por aquele processo, por aquele processo, não, por aquele crime, por aquela mesma ação. Quando, na verdade, não foi bem assim. Mas ele tentou alegar que tinha, quer dizer, foi com a mesma empresa, foi por um crime igual, mas não aquele mesmo crime. É tipo assim, eu recebi propina aqui e recebi propina aqui. Aí eu julguei esse caso. Não, não vou julgar esse caso porque esse caso aqui era de propina e esse aqui também era de propina e já está incluso. Não. Ele quis meio que fazer a maracuchá. usando o fato de ser da mesma empresa e ter... Enfim, o que acontece? O juiz negou por entender que uma, como dizia o filósofo padre Quevedo, uma coxa é uma coxa, outra coxa é outra coxa. E duas coxas formam um par de coxa. Então, acabou que o juiz entendeu que uma coisa para lá, uma coisa para cá e não tem nada a ver. E indeferiu. Já no Supremo Tribunal Federal, qual era do Lewandowski? Já que tem uma ação tramitando, e se fala sobre a questão do juiz de direito ou o juiz... Esqueci o nome agora que se dá ali. Enfim, o juiz natural, ou seja, no caso, o Fachin, ele deveria o quê? Ter negado. Esse era o corrente. Era negado porque já havia um pedido semelhante ou o mesmo pedido já havia no habeas corpus antes. né? Mas, claro, ministro, infelizmente, não tem a estrutura de conhecimento jurídico. Parece que a gente tem essa sensação que eles não conhecem o próprio regimento e acabam dando essas canetadas aí. Bom, a questão é que o Ministério Público Federal se manifestou, a Procuradoria Geral se manifestou e estão questionando a decisão e, inclusive, até mesmo as contradições dentro da própria ação. Beleza? Gente, tô indo, o canal Brasil. Mais uma vez, eu peço, gente, quem puder ajudar o canal, ajuda a gente porque é bem provável, não sei como é que vai ser resolvido esse problema com o canal, mas é bem provável que a gente passe aí uns 30 dias, enfim, se esforçando aqui para não ter que parar. Tá bom? Eu não quero entrar muito no assunto, talvez eu faça um vídeo depois tentando explicar com mais, mas eu não sei. Mas, enfim, quem puder ajudar o canal, ajuda a gente, por favor, para que a gente possa manter o canal nesse período até que as coisas se restabeleçam. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações.